O motociclista denuncia policiais militares por abuso de autoridade e agressão. O condutor teria avançado o sinal vermelho na avenida do CPA, aqui na capital. Vamos ver a matéria do multimídia Oliveira Júnior. Fala, Oliveira. Este homem que não quer se identificar foi agredido covardemente por policiais militares ontem à noite na avenida do CPA, no centro de Cuiabá. Ele estava pilotando uma motocicleta e por volta das nove e meia da noite acabou avançando o sinal vermelho, quando uma viatura da polícia militar fez com que ele parasse o veículo. No momento em que ele tirou o capacete, já começou a ser agredido pelos policiais que desferiram, inclusive, chutes no peito da vítima. E ele está com ferimentos também nas costas. Que motivo os policiais alegaram para agredir o senhor? Olha, na hora ele nem me perguntou nada. A hora que eu vi a viatura estava do meu lado, mandou parar, eu parei. Logo que eu parei a moto, um policial ficou na porta da viatura com a arma apontada para mim, o outro saiu da direção, já eu com a mão na cabeça, não tinha nem tirado o capacete ainda, eu estava com a mão na cabeça para trás. Ele já me deu um chute no meu peito, a camisa está lá em casa rasgada e com a marca do coturno dele, que estava até sujo, deu um chute, eu capotei por cima da moto e ele ainda me desferiu algum chute. E me agredindo com palavras, me insultando, perguntou para onde que eu ia, eu falei, eu estou indo para casa, eu estou precisando ir para casa. E ele continuou com palavras de agressão. O documento da moto, o seu documento estava tudo em dia? Está tudo em dia, tudo ok. O senhor não desacatou o policial, não deu nenhum motivo para ser agredido? Ele não me perguntou nada, ele já me bateu, como que eu vou falar alguma coisa? Fui trazido aqui, todo o tempo permanecido algemado, ele me agrediu lá covardemente e chegou aqui, eu aqui na sala do CISC, ele com os outros PM, perguntaram para mim se eu tinha sido agredido para poder lavrar o boletim do Rio Carreiro. Ele acabou de me agredir, ele chega e faz essa pergunta, o que eu vou falar? Eu, sinceramente, eu fiquei aterrorizado, eu não tinha falado nada, ele já tinha me espancado. E se eu falo alguma coisa aqui? Eu vou denunciar, eu vou preencher o boletim, um BO contra esse cidadão. A guarnição, viatura 2060, oficial de área do 1º Batalhão, estava em policiamento ostensivo pela Avenida Tenente Coronel Duarte, ou seja, na Prainha, quando em frente à Igreja Deus e Amor, o suspeito qualificado, conduzindo motocicleta Yamaha Factory cor roxa, placas, NPM D381, avançou o sinal vermelho. De imediato, a guarnição realizou o acompanhamento com sirene e giroflex ligados. Para tanto, foi dado ordem de parada ao condutor, contudo, não obedeceu e novamente avançou mais um sinal vermelho em frente à papelaria do Norte. Quase atropelou um pedestre que atravessava pela faixa. Mais adiante, o suspeito novamente avançou um sinal vermelho no cruzamento da Coronel Escolástico, vindo a quase colidir com o veículo que cruzava a via. Chegando na Avenida do CPA, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso, avançou mais um sinal vermelho e quase colidiu com outro veículo que estava fazendo o retorno em frente ao posto de DASA. A guarnição conseguiu alcançar o suspeito e novamente determinou que parasse a motocicleta. Neste momento, ao tentar descer da motocicleta, o mesmo veio se desequilibrar e cair no chão junto com a motocicleta. Foi realizado busca pessoal, mas nada de lícito foi encontrado em posse do suspeito. Quanto às infrações de trânsito, foram lavradas autos de infração e a motocicleta foi apreendida e será encaminhada ao pátio do DETRAN. Por fim, o suspeito foi encaminhado até a central de flagrantes para a confecção e registro de boletim de ocorrências em lesão corporal aparente com o uso de algemas. O senhor furou tudo isso de sinal? Foi doce, foi doce. Por que o senhor não parou no primeiro? É porque eu sei que eu fiz errado, mas eu não achei que foi assim, que eu podia ficar ali parado porque não tinha tráfego na hora. Não tinha tráfego, eu falei, ah, eu vou avançar. A polícia está alegando que o senhor fugiu. Mas fugiu, eu não devo ninguém. Eu devo o quê? Eu nunca fui preso, não tenho... Ele disse que o senhor caiu da moto. Como que eu vou cair parado? Esse daí foi no momento que ele me chutou o meu peito, eu com a mão na cabeça, eu acabei me camboleando por cima da moto. Então, com a palavra, a Corregedoria da Polícia Militar para apurar esse caso, mais uma denúncia de agressão contra um cidadão de bem. Com imagens de Helder Gomes, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.